olá pessoal tudo bem com vocês eu sou alessandro marques aqui com mais uma super dica da lan house e coxa games no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como baixar qualquer vídeo aqui do instagram sem marca d'água e sem precisar baixar nem instalar nenhum programa muito bem vamos aqui para um instagram este método funciona para qualquer dispositivo computador celular iphone tablet onde você tiver acesso à internet esse procedimento aqui vai servir certo vamos aqui no reels escolhi aqui um vídeo para mostrar como baixar para vocês se você estiver no celular você vai ter que clicar nessa setinha de compartilhamento aí vai aparecer as opções de compartilhamento ou de copiar o link do vídeo se você estiver no desktop no computador né você vai clicar nos três pontinhos depois você vai aqui em copiar o link vai copiar o link do vídeo você vai no google e vai digitar snap insta dessa forma aí vai clicar neste vídeo neste vídeo não neste link perdão depois você vai colar aqui a url que você tinha copiado do vídeo vai vir aqui neste botão verde em download e vai clicar vai aparecer uma propaganda você vai clicar em close fechar depois você vai vir aqui você vai vir aqui e clicar no download do vídeo fecha de novo aqui ele já vai baixar aqui o seu vídeo para o seu dispositivo vou clicar aqui para abrir para vocês pronto e aqui está baixado o vídeo sem marca d'água o vídeo completo pronto para você compartilhar usar aí do jeito que você quiser e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado da dica se gostar não esquece deixa o like se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos aí também valeu fui e até a próxima dica aqui da lan house coxa games